Tchau, tchau. 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 Música 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 É importante. É importante que não se reencarem. Ou seja, não se reencarem. Já que é uma questão pra ser mais parede. É importante. Que é uma questão que não se reencarem. Não é importante. Não tem de acordo com a sociedade. É importante. É importante. Porque. eu 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 não tem nada né não no irmão tí bora no Náhão tem novas... Para usar praia dígnos sininho É o que é a matáculo Dígnos e dígnos É o dígnos de sastrana E o dígnos de sastrana Náhão é a barra que é o sastrana Deixar para comer Para mais, há um ambiente? Para mais, há um ambiente para comer? Para mais, há um ambiente para comer? Ou para mais, há um ambiente para ver o que ele está? a 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 Só que você pode fazer uma coisa. Não adianta fazer semeris ou não adianta. Não adianta fazer essa escolha. Então, eu acho que é o 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 que é? Seja mais um. Seja mais um. Mas seja mais um. Mas se você tem um. Agora, se você tem um. Mas, então, se você tem um. Seja mais um. Então, se você tem um. Então, com o rar chakrânio trama trama de camara a comacja você vai fazer a a a a a a a a a É a mesma coisa É a mesma coisa Conhece de cima é uma coisa que tem. O que é o que é o que é? Essa é a luz. Não é o que certo. Você acaba se transformando muito rápido? Dei mais alguma coisa. Algumas situações pela base. Do que não pode dar o que? Ou não. Isso é possível. não tem nada não tem nada o país não tem nada o que não tem nada o que é o que se vai na terra aquele que está não tem quem está por aqui não tem quem está por aqui ele ele não tem o que a gente tem um país Obrigado. né e e a ele um e . não é não é 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 um o curso, é que é tudo isso? A mensagem de ver que é diferente, mas não é só. Isso é mais importante, mas não é só. O que é isso é um homem de ver que é diferente. Então, a mensagem de ver que é ruim. E a mensagem de ver que é diferente, você tem que ver que é diferente. Não é só coisa para a mensagem. Mas é uma mensagem de ver que é diferente. Temos todos os novelos de queava-se aہim. Era uma das tort malo ou na sua vontade dele, ao judo des verbos Beleio, On sandou o queava-se necessidade de testar. Basta tem um não é só uma das pa карter de challengedo, essa é ela sempre inteira. Isso não é possível, mas não é possível. Por isso, nha-tia-sitthi é o problema de todos os outros. É isso aí. Você tem que fazer isso. Nha-tia-sitthi. A partir do rosto, a partir do rosto. Nha-tia-sitthi. 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 Nha-tia. Nha-tia-sitthi. 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 Indonesi-tia-sitthi. Pocαιa-what-tia-sitthi. Afせ agree. Santi-tia-sitthi. Nha-tia-sitthi. Refresham oraum-tia-sitthi. A�. şey MATT. Oiemment details. Veva como assim. como é que o problema desse produto Não precisa ir embora, porque é apenas um momento. Nós vamos fazer uma luta de todos os dias. A partir de todos os dias. A partir de todos os dias. A partir de todos os dias. Não é? Não é? Não é? mas você pode ser um ano ou outro mas ele deveria ser um ano mas você pode ser um ano mas você pode ser um ano que você pode ser um ano mas um ano não é? você pode ser um ano o que ele fez? Eu digo que as pessoas que estão fazendo o que ele fez, o que ele fez? Ele fez isso. O que ele fez? Ele fez isso. Ele fez isso. Ele fez isso. Por que ele tem que ficaria para o que ele fez? Não? Quem disse que ele fez? ela fez isso. Acho que ele fez isso. O que ele fez isso? O que ele fez isso? Você sabe que ele fez isso. Ele fez isso. E reencar. Sele académ. Selel. Até a próxima, se neira-tua. A gente tem que escolher Se escolher Ele vai fazer um trabalho Se não faz um trabalho Se não faz um trabalho Então Se não tem um trabalho Algumas Quem escolher Então Eles decidem ter a decisão de ter o seu trabalho. E aí eles lerem para atender o seu trabalho. E aí eles tem o seu trabalho para atender o seu trabalho. Eles precisam ter ahead of mudança na questões. é assim é assim é assim o 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 a a a a vai a a a a a a a o 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